Imagine um animal tão feroz, tão poderoso, que dominou o topo da cadeia alimentar durante a era do gelo. Agora imagine que após 32 mil anos, ele volta à vida. Parece enredo de um filme de ficção científica, certo? Mas este é um marco que pode se tornar real da ciência. Um coração congelado da Sibéria, um filhote de tigre e dente de sabre. Foi descoberto, não apenas como fósseis desgastados, mas como uma múmia incrivelmente preservada. Pelos densos, órgãos intactos, DNA em condições excepcionais. Pela primeira vez, temos a oportunidade de desvendar os segredos desse predador extinto. E quem sabe, trazê-lo de volta ao mundo moderno. Ou será que já fizeram isso? Os cientistas estão diante de um portal para o passado, que pode revolucionar nossa compreensão sobre essas criaturas. Mas essa descoberta traz consigo questões. Estamos prontos para lidar com o retorno de uma fera tão lendária? É uma janela de esperança ou de um perigo iminente? Prepare-se para explorar uma descoberta que não é apenas fascinante, mas que pode mudar os rumos da ciência moderna e, talvez, do planeta. Então, já clique no like, se inscreva e vamos ao vídeo. A Sibéria A Sibéria, uma terra isolada localizada no maior continente terrestre. Nesse local, parte do solo permanece congelado por eras, guardando segredos enterrados nas profundezas do permafrost. É um lugar onde o tempo parece ter parado, preservando histórias do passado em camadas de gelo. Foi ali, em um cenário gelado e implacável, que a ciência se deparou com um machado que poderia reescrever capítulos inteiros da história natural. Um grupo de pesquisadores estava conduzindo uma expedição rotineira para estudar o impacto das mudanças climáticas no permafrost, que nada mais é do que o nome dado ao solo que permanece congelado durante todas as estações. Mas o que encontraram estava longe de ser algo comum. O ano foi 2020 e, entre as lâminas de gelo, um pequeno corpo emergia como uma janela para o pleistoceno. Era um filhote de tigre dente de sabre, mumificado, com a pele ainda densa. Os caninos protuberantes e os detalhes do pelo incrivelmente preservados. Era como se o tempo tivesse decidido guardar essa fera lendária para um momento crucial. E esse momento era agora. Para os cientistas, foi como encontrar um tesouro perdido. Mas este não era um simples fóssil. Era um organismo que carregava em si as respostas para questões que, até então, eram meras especulações. Os especialistas logo perceberam que tinham algo único em mãos. Uma grande quantidade de material genético suficiente para realizar análises nunca antes possíveis. Mais do que isso, suficiente para pensar, ainda que de forma assustadora, em uma possibilidade que parecia restrita aos filmes. Trazer o tigre dente de sabre de volta à vida. A excitação era palpável. Este filhote, que havia percorrido as tundras da Eurásia há 32 mil anos, agora tinha a chance de trazer uma linhagem de volta graças aos avanços tecnológicos. Mas essa possibilidade trouxe consigo um misto de esperança e temor. A ciência está preparada para manipular a vida dessa forma? Enquanto os cientistas analisam os fragmentos de DNA como arqueólogos decifrando uma pedra de roseta biológica, uma pergunta paira no ar. Se o tigre dente de sabre voltasse à vida, como isso impactaria o ecossistema atual? O que significaria reintroduzir um predador extinto em um planeta que mudou tanto desde o seu tempo? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar mais de perto para a história desse magnífico predador. Quem foi o tigre dente de sabre? Quais eram suas habilidades, seus hábitos e por que se tornou um ícone da Era do Gelo? Segure-se, porque agora é hora de conhecer a verdadeira face dessa fera lendária. O tigre dente de sabre, na verdade, é um termo guarda-chuva, que engloba algumas espécies extintas. Nas Américas, por exemplo, temos o tigre dente de sabre separados em espécies de nome científico Smilodon, que foram os predadores mais icônicos que já habitaram a Terra. Entre as três espécies conhecidas desse gênero, chamado de Smilodon, cada uma carrega características que destacam seu poder, adaptabilidade e ferocidade. O Smilodon gracilis, o menor da família, era ágil e com um peso que variava entre 55 e 100 quilos, similar ao de um leopardo moderno. O Smilodon fatalis, por outro lado, exibia um porte mais robusto, comparável ao de um leão, com indivíduos chegando a impressionantes 340 quilos. Mas o verdadeiro colosso era o Smilodon Populator, o maior de todos, pesando até 420 quilos e medindo 3 metros de comprimento com uma cauda curta. E esse gigante era um mestre das emboscadas, utilizando sua força descomunal e seus longos caninos para dominar presas muito maiores do que ele. No entanto, o filhote encontrado na Sibéria não pertence ao gênero Smilodon. Ele faz parte do termo dente de sabre, por suas características marcantes, no caso das presas como sabre, mas pertence a uma linhagem igualmente fascinante, o Homotherium latidens, um predador adaptado ao frio extremo da Era do Gelo. Ao contrário dos Smilodons, conhecidos por suas emboscadas em florestas densas, o Homotherium era um caçador mais ágil e eficiente em terrenos abertos. Ele possuía membros longos e musculosos, dentes adaptados para cortes precisos e um metabolismo ajustado para resistir ao clima rigoroso da Tundra. Se o filhote encontrado tivesse crescido até a idade adulta, seria uma máquina de caça quase imbatível, dominando presas como mamutes juvenis, renas e cavalos selvagens. Mas será que um Homotherium latidens adulto sobreviveria no ambiente atual da Sibéria? O mundo que esse filhote conhecia mudou drasticamente nos últimos 32 mil anos. Suas presas desapareceram, substituídas por espécies modernas que evoluíram para lidar com predadores completamente diferentes. Além disso, o equilíbrio ecológico da Tundra é frágil. A introdução de um predador tão poderoso poderia desestabilizar ecossistemas inteiros, desencadeando consequências imprevisíveis para a fauna local. Hipoteticamente, o tigre-dentes-de-sabre-siberiano teria sim alimento disponível, porém poderia acabar com ele por completo em poucos anos. Quando a fauna de grandes herbívoros acabasse, o tigre-dentes-de-sabre iria mirar em predadores como o tigre-siberiano e nas poucas pessoas que vivem nessas regiões. Inevitavelmente, um grupo de tigres-dentes-de-sabre iria comer, de forma literal, todos os animais grandes da região, impactando diretamente ao ecossistema local, além de provocarem sua extinção novamente por falta de alimento. Mesmo assim, é fascinante imaginar o impacto de um tigre-dentes-de-sabre vivo na natureza moderna. Ele traria um desafio para predadores dominantes como lobos e ursos, obrigando-os a mudar suas estratégias de sobrevivência. Mas talvez o cenário pudesse ser outro. E se em vez de ser solto na natureza, esse predador fosse mantido em um ambiente controlado? A ideia de observar um tigre-dentes-de-sabre em um laboratório e posteriormente em um santuário ou zoológico parece menos catastrófica, mas não menos desafiadora. Como lidar com um animal tão poderoso, criado para dominar e caçar em um mundo selvagem? Manejar essa espécie pré-histórica em seus instintos seria um desafio à parte. Afinal, nada se conhece de sua biologia de fato. Então, um simples tranquilizante para manejar um predador raro assim poderia acabar com a vida do animal. Outro fator são as patologias modernas. Talvez o tigre-dentes-de-sabre não tivesse anticorpos para lidar com vírus e bactérias atuais da modernidade. A possibilidade de trazer o tigre-dentes-de-sabre de volta à vida não é apenas fascinante, é tentadora. Para os cientistas, seria como abrir uma janela para o passado, permitindo estudar uma espécie que desapareceu há milhares de anos. Para o público, seria a realização de um sonho quase mitológico, ver um predador lendário caminhar novamente sobre a Terra. Mas com essa ambição, vem questões que ressoam muito além do laboratório. Devemos realmente trazer de volta uma criatura que pertence a um tempo tão distante? Quais as consequências de interferirmos tão profundamente na linha do tempo natural? As implicações éticas são profundas. Estamos falando de ressuscitar uma espécie para um mundo que já não é o dela. Um ambiente onde suas presas desapareceram, seu território foi transformado e suas condições de vidas naturais já não existem. Há aqueles que acreditam que tal experimento já foi feito e que obtiveram sucesso. Eu não duvido nem um pouco da capacidade tecnológica russa, por exemplo. Teorias da conspiração dissipadas na internet dão espaço a pessoas que escolheram não se identificar, mas relatam que animais como motes, leão das cavernas e tigre-dentes de sabre estão sendo trazidos de volta à vida em laboratórios clandestinos na Sibéria. Mesmo que o retorno do tigre-dentes de sabre fosse restrito a um ambiente controlado, como um laboratório zoológico, o desafio de manejá-lo seria monumental. Ao contrário dos grandes felinos modernos, como leões ou tigres, que têm séculos de convivência forçada com humanos, o homotério latida e seria um enigma vivo. Seus instintos seriam inalterados, primitivos e imprevisíveis. Esse predador não conhece jaulas, não conhece barreiras ou obediência. Ele foi projetado para caçar, lutar e sobreviver em um mundo selvagem. Então manter algo tão grandioso assim em segredo, eu penso ser muito, muito difícil. Trazer o tigre-dentes de sabre e outras espécies extintas de volta à vida não seria apenas um experimento científico, seria uma prova de fogo para a nossa capacidade de coexistir com criaturas que desafiam tudo o que sabemos sobre o manejo animal. Essa ideia, tão sedutora quanto aterrorizante, deixa no ar uma pergunta inquietante. Estamos preparados para enfrentar o resultado de ressuscitar uma fera que nunca deveria ter saído do gelo? Bem, por enquanto, e de forma oficial, o tigre-dentes de sabre permanece adormecido em seu leito de gelo. Talvez o verdadeiro legado desse filhote mumificado não seja a sua ressurreição, mas o que ele nos ensina sobre os limites e as responsabilidades do avanço científico. E você, o que pensa? Não saia do vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir até o final. Fui!